O concílio, ele tem uma parte dogmática onde ele pretende continuar ensinando o que a igreja sempre ensinou de formas diferentes, no sentido de que é uma obra mais explicativa, catequética, pastoral. Mas tem outros documentos, principalmente os decretos, que tratam de coisas práticas. Então, por exemplo, o documento, sei lá, pegar Optatantotius, é sobre os seminários. São coisas práticas, não é uma realidade dogmática. Ah, mas a igreja não pode fazer uma declaração infalível sobre os seminários? Resposta, não. O próprio assunto não comporta isso, não é ensinamento de fé e de moral. É uma realidade prática, como é que devem ser os seminários, etc. Então, isso daqui é uma coisa, são decisões importantes, porém que não são dogmáticas. No meio dessa história aqui, existem alguns textos do Vaticano II que pareceram distoar com a tradição da igreja. Então, por exemplo, alguns temas candentes, assim, polêmicos. Quando a Lumen Gentium fala da colegialidade episcopal. Algumas pessoas começaram a perguntar, mas escuta, mas e a declaração de que o Papa é infalível? Como é que tem colegialidade? Está colocando os bispos no mesmo nível do Papa? Como é que é isso? Assim, dúvidas teológicas, sadias, porém dúvidas. Outro documento, por exemplo, que criou dificuldades, a Dignitatis Humanae, que é sobre a liberdade religiosa. Nós temos várias encíclicas de Papas e decretos de Papas, condenando essa ideia de liberdade religiosa. E agora o concílio vai e fala de liberdade religiosa. Como é que nós vamos coadunar as duas coisas? A Unitatis Erdintegratio, que é sobre o ecumenismo. Papas acharam que o ecumenismo era um despropósito, agora de repente o ecumenismo pode. Como é que é isso? Então, algumas pessoas, depois do concílio, especialmente depois que viram abusos realizados em nome do concílio, porque é interessante isso, o concílio levou a fama. O concílio não fez certos abusos, mas levou a fama. Então, algumas pessoas, quando viram certos abusos e voltaram aqui para o texto, disseram que esses abusos devem vir desse texto aqui. Então, começaram a colocar um ponto de interrogação em cima do concílio. Deste grupo de pessoas, houve um grupo de sacerdotes e seminaristas, e também fiéis leigos, ao redor de um bispo chamado Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre foi um bispo que teve sérias dificuldades com esses textos do concílio, além de ter uma dificuldade muito grande com a reforma litúrgica que veio depois do concílio, que não é obra do concílio propriamente dita. A reforma litúrgica é de Paulo VI, não é do concílio. O concílio fez a constituição sobre a liturgia Sacrosanto do Contílio, mas Paulo VI foi muito além da Sacrosanto do Contílio. Por exemplo, a Sacrosanto do Contílio, ela diz para dar algum espaço ao português, à língua vernácula, dentro da missa. Paulo VI liberou tudo. Paulo VI foi além daquilo que o concílio tinha colocado. Então, esse Monsenhor Lefebvre teve essa série de dificuldades. Mas, é difícil aqui a gente colocar em poucas palavras um assunto que já dura muitos anos, são 40 anos de história. O fato é o seguinte, é que em 88, foi o ápice da crise, Dom Marcel Lefebvre, junto com Dom Antônio Castro Maia, então bispo de Campos, os Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, os dois decidiram fazer a ordenação de bispos. Sem mandato pontifício, sem autorização do Papa. Por causa da crise, aqueles viam que aquilo era um momento de urgência da Igreja, e que não era possível ir para frente sem transmitir o episcopado, porque se Lefebvre morresse, ou Castro Maia morresse, ficariam sem bispo e o movimento perderia a força. Bom, seja como for, houve essa crise, e agora, no pontificado de Bento XVI, João Paulo II já vinha tentando a reconciliação. Isso é a fraternidade, só para ligar uma pergunta aqui. Essa é a fraternidade de Pio X, que está sendo perguntada aqui. Eu só estou explicando, porque as pessoas, fraternidade de São Pio X, as pessoas não sabem o que é. Então, hoje, essa fraternidade, que tem um grupo de bispos, são quatro bispos, que foram ordenados em 88, estão em diálogo com a Santa Sé para se retornar, não é se retornar, para se achar um lugar canônico, uma harmonização dessa fraternidade dentro do Código de Direito Canônico e dentro daquilo que a Igreja, como um todo, vê como sendo uma comunhão hierárquica. Por quê? Porque eles são padres e bispos da Igreja Católica, mas que não têm uso de ordem canônico regular. Ou seja, eles não têm autorização para celebrar os sacramentos, não têm autorização para fazer as coisas. Entendeu? Eles estão fora do direito canônico. Estão numa situação canônica irregular. Então, estão nesses diálogos. E em que consiste o diálogo? E aqui chegamos à história do Conselho. Eles têm uma série de questionamentos a respeito do ensinamento do Conselho. Então, a grande dificuldade é a seguinte. O Papa irá ou não irá aceitar que haja dentro da Igreja um grupo de sacerdotes e de bispos que oficialmente, claramente e em público coloca pontos de interrogação sobre alguns ensinamentos conciliares. Pergunto. Ah, mas isso é absurdo! Como que eles vão contestar um concílio? Não, não é absurdo porque eles não estão contestando um concílio dogmático. Aliás, eu tenho certeza absoluta que se eu fosse ler alguns trechos do concílio para algumas pessoas hoje em dia, tenho certeza absoluta que as pessoas não aceitariam o que está no concílio. Não é? Por quê? Porque para algumas pessoas o concílio já ficou ultrapassado, já está de modê. Já é coisa do passado. Então, assim, não é que não vai ser uma novidade as pessoas criticarem alguma coisa que está no concílio. Está cheio de gente criticando o concílio dentro da Igreja. Mas o problema é que de uma forma geral parece que sempre houve um pouco dois pesos, duas medidas. Ou seja, se você critica para ser mais avançado, mais progressista, mais na frente, então pode. Mas se você critica para pôr um freio de mão e dizer, ó, pera lá, vocês estão indo longe demais, aí não pode. Então é aí que está um pouco o diálogo. Com isso, eu estou tentando expor a coisa aqui de forma isenta, no sentido que não estou tomando partido. Não estou canonizando a sociedade de São Pio X, também não estou demonizando. Eu acho que o Papa irá se pronunciar. Acho que vamos esperar. Agora, Padre Paulo, a gente nota o seguinte, o Papa Bento XVI tem feito todo o possível para que eles voltem à comunhão plena com a Igreja. Tanto é que suspendeu a excomunhão, foi muito criticado, inclusive, por isso, pelo lado mais liberal da Igreja, os chamados progressistas, criticaram muito o Papa, foi ter levantado a excomunhão daqueles quatro bispos. filhos, mas, as últimas informações que a gente tem é que está sendo difícil essa conversa. A fraternidade parece que não está aceitando um mínimo necessário para que o Papa diga, bom, vocês vão ser canonicamente, ou não é isso. Veja, o diálogo está indo bem. O que nós sabemos são, assim, indiscreções que aparecem, cartas internas de diálogos entre eles, ou seja, há um momento de tensão interna dentro da própria fraternidade. Me parece que o chefe da fraternidade, o Dom Felê, ele quer a união com Roma, ele vê que o Papa Bento XVI está sendo muito sincero e honesto com eles e ele quer corresponder a esta mão estendida do Santo Padre. O que acontece é que existem pessoas que durante esses anos ficaram tão feridas com uma série de personagens e de atitudes com relação a eles que os demonizava, que os tratava de forma inóspita, assim, que as pessoas estão com medo com medo que isso seja uma espécie de armadilha. Entendeu? Estão jogando uma isca para que a gente perca a nossa identidade. Então, é essa dificuldade interna que eles estão vivendo. Padre Paulo, uma parte das pessoas que tinham rompido com o concílio já voltaram para a igreja. é o caso lá, por exemplo, daquela, como é que chama a associação lá em campo? São João Vianney. Administração Apostola de São João Maria Vianney. Então, eles estavam também na mesma situação dos padres da fraternidade. Por que que eles voltaram? O que que eles aceitaram que o Papa aceitou e que deu a eles plena comunhão com a igreja? Veja, é que o Papa e eles voltaram ainda no pontificado de João Paulo II, não é? Sim. A igreja está muito aberta a conceder essa possibilidade de ele celebrar a liturgia antiga, não é? De viver o estilo de vida na sensibilidade que eles mesmos têm e isso eu acho que faz um bem enorme para a igreja, não tem dificuldade nenhuma. Ou seja, eu não vejo porque é que nós devamos agora tratar como criminosos pessoas que querem simplesmente fazer aquilo que a igreja inteira fazia há 60 anos atrás, 70 anos atrás. Entende? Ou seja, não é sério, não é, digamos, decente, né? É dar um tiro no pé, é cortar o galho no qual nós estamos sentados. Nós agora, criminalizarmos aquilo que todo mundo fazia há 100 anos atrás. Entende? Não pode se criminalizar. Você pode dizer, não, eu acho que é inadequado pastoralmente, você pode ter as suas dúvidas a respeito da eficácia pastoral, entende? mas a gente não pode agora tratar isso como se fosse um super crime. Sim, claro. Então, é que algumas pessoas infelizmente trataram não somente os documentos do concílio, mas certas coisas do espírito, chamado, muitas aspas, nesse espírito, chamado espírito do concílio, que ninguém sabe onde é que está, porque não está em documento nenhum. Esse chamado espírito do concílio trataram esse chamado espírito do concílio como se fosse um super dogma. Entende? Ou seja, um dogma que teria anulado todos os dogmas anteriores, como se agora o Vaticano II fosse o único concílio e os outros 20 não valessem mais. Isso é impossível, dentro da igreja não é assim. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que querem insistir, olha, vamos lembrar dos outros 20 concílios, vamos lembrar daquilo que nós sempre fomos. E eu não estou dizendo que eles sejam imaculados e sem culpa nessa, digamos, nessa dificuldade, nesse atrito com as autoridades da Santa Sé. Não estou dizendo que não sejam sem culpa. Mas eu acho que também tem havido, infelizmente, dois pesos e duas medidas dentro dessa história toda. Entende? Ou seja, uma tolerância enorme com gente que até já perdeu a fé católica, que diz coisas absurdas, entendeu? Tolera-se, por exemplo, gente ensinando nos nossos seminários que a Eucaristia não é sacrifício, é um símbolo, que a Eucaristia é somente as festas da celebração da comunidade, é uma partilha do pão, etc., e que não há ali o sacrifício da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ali não está a transubstanciação, a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, se tolera heresias absurdas e de repente um grupo de padres que quer simplesmente fazer aquilo que a igreja fazia há 60 anos atrás, ostracizados, deixados ali de lado como se fossem criminosos. Então, eu acho que há ali uma animosidade e que de ambos os lados as coisas precisam mudar. Mas a gente percebe, eu vejo que o Papa tem aberto. Mas eu percebo que o diálogo com a fraternidade São Pio X é mais fácil do que o diálogo com esse outro lado. O lado que o senhor colocou aí como herético. A gente percebe, o lado herético é muito mais resistente e ao mesmo tempo ofensivo à igreja, ofensivo ao Papa. Pelo menos a gente nota isso nos artigos que a gente lê aí na internet. porque são revoltosos. Não reconhecem a autoridade. Eu queria colocar uma pergunta aqui da plateia, Padre Paulo, que é o seguinte, o que o Conselho Vaticano II diz sobre a liberdade religiosa? O senhor colocou dois pontos muito interessantes aí. A questão da liberdade religiosa e a questão do ecumenismo. e a questão do ecumenismo.